Fala galera, aqui quem está falando é de que pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New Star Socket 5 galera, e é isso galera, pedindo deixar vocês, deixa o like de vocês aí, compartilha na rede social galera, para ajudar aí na divulgação do canal galera, então vamos que vamos aqui, no vídeo passado a gente conseguiu uma vitória aí no campeonato brasileiro, mas estamos aqui ó, brigando aqui pela liderança aqui do campeonato, o Santos está ali com um ponto ali na frente da gente, nesse vídeo aqui a gente vai pegar aqui a equipe do Curitiba aí, pelas quartas de finais aí, da Copa do Brasil, e depois vamos fazer aqui o jogo contra o América Mineiro, que se encontra, aqui ó, está aqui em 13º colocado ali, com 25 pontos, bora tentar ganhar pra eles aí, pra gente ver se a gente consegue assumir a liderança aí do campeonato, e aqui a gente vai jogar pelas quartas de finais aí, pela Copa do Brasil, aqui ó, contra a equipe aí do Curitiba, primeiro jogo de ida, jogo de ida aí, contra a gente, bora tentar ganhar esse jogo, e aqui ó, você me impressionou no jogo contra o Botafogo, a gente foi muito bem aí no último jogo que a gente jogou, treinador mais 3, equipe mais 2, foi de menos, menos 2, é, a gente foi mal em fama ali, então vamos que vamos aqui por lá aqui, bora pra partida, aqui tem, você vê uma garota vestindo uma réplica da camisa, com o seu nome, a garota está tendo dificuldade para trocar o pneu, a sua habilidade você pode causar, claro, claro que sim, bora aqui ó, ok, então bora aqui, tem uma bugada aqui no jogo, galera, mas é, tá de boa, vamos que vamos aqui pro jogo, aí contra a equipe do Curitiba, vai ser um jogo difícil aí pelas quartas de finais aí, da Copa do Brasil, é isso aí, vamos que vamos encontrar a equipe do Curitiba aí, pela Copa do Brasil, pelas quartas de finais aí da Copa do Brasil, a gente está precisando aqui do placar, porque a gente já vai fazer uma vantagem aqui, porque a gente está jogando na casa dele, né galera, se a gente conseguir aqui, fazer um golzinho aqui, sair daqui com o Azzaro, já é uma boa vantagem ali pra gente, ó, vou pedir a bola aqui na gente, deixa eu ver o que vai passar, passar o nosso companheiro, nossa, na hora que eu passar a bola ali pra eles, eles desarmaram ali nosso, nosso atacante, mas vamos que vamos, a gente vai pra cima deles ali, ó, bora tentar tocar, mas se antecipou ali, bora pedir aqui na frente, ele tentou chutar de longe, passa perto ali, da meta ali do goleiro da equipe do Curitiba, ó, tem um lance aqui pra gente em profundidade, bora tentar aqui, abriu pra cá, já passamos de um ali, bora tentar passar, nossa, botei tocado ali pro nosso companheiro, mas deu certo aqui, bora tentar fazer o golzinho, tirar da marcação, conseguir, nossa, eu tenho chute errado, pertei o botão errado ali e tentou dar uma cobertura, é, não dá um tempinho aí, sem jogar, por isso, a gente vai ter que se familiarizar mais com o controle, agora bora tentar novamente tocar aqui na frente pro nosso companheiro, alcançou, olha o chute, pega ali o goleiro do Curitiba, faz uma ótima defesa aí, e garante 0 a 0 aos 38 minutos de jogo, 0 a 0 ali contra o Curitiba, pede aqui na frente, ganhei, bora ganhar aqui na carreira aqui pra ele, bota em tal, chute, pega no goleiro do Curitiba novamente, faz mais uma ótima defesa, vai acabar o primeiro tempo aí, 0 a 0 ali contra a equipe do Curitiba, é, 3 chutes contra nenhum deles ali, a gente começou muito bem aqui jogando fora de casa, bom que vão aí para esse segundo tempo, bora ver se ele consegue aí, abrir o placar nesse segundo tempo, quase o nosso companheiro ali consegue dar um contra-ataque bruto, mas ele não alcançou a bola, é, falta ali de, para eles cobrarem, bora ver aí ó, tocou de bola ali na frente, já vem o Curitiba ali, pode ser o primeiro gol, pega ali o nosso coleirão, faz uma ótima defesa, tentou um lançamento ali, mas não deu, vou pedir aqui na frente agora, tocou mais atrás ali, quase consegue ali desarmar ali, ó o Curitiba vem impressionando aí nesse segundo tempo, eu pedi aqui na frente, ah, muito atrás ali não deu para a gente pegar essa bola, é, lá nesse segundo tempo, o Curitiba vem muito melhor aí para o segundo tempo, ó, pressionando ali, o nosso goleirão ali que faz, deixa a bola passar ali, pensei que ele tem pegado aquela bola ali, mas ele deixou passar para tentar ganhar, é, não conseguimos ali, mais uma falta de cartão amarelo ali para o nosso companheiro de equipa, para o chute de longe passar longe ali, do nosso goleirão, é, setenta e poucos minutos de jogo, vou pedir a bola aqui na frente, e uma falta aqui na gente, vou pedir aqui, ó, boa, tocou, bora tentar dar esse contra-ataque, tirar aqui, dar uma cação, consegui passar, pode ser o primeiro gol da gente, que gola, solta lá dentro, gol do esporte, gol da gente ali, 1 a 0 ali, aos setenta e nove minutos de jogo, a gente consegue abrir o placar, pô, uma boa vantagem aqui, jogando aí pela Copa do Brasil, o Curitiba vem muito melhor aí no segundo tempo, pressionando ali a equipe do esporte, a gente está conseguindo fazer o golzinho aqui, ó, bora ver ali, ó, já vem o Curitiba novamente ali, chuta ali nas mãos do nosso goleirão ali, magrão, olha o toque de bola ali no meio, é, foi acabar o jogo aí, esse 1 a 0 já é uma boa vantagem aqui para a gente, a gente já vai com uma boa vantagem, agora tem que, tá, é, eu pensei que ele ia na bola, mas não, é, mas pelo menos a gente conseguiu a vitória aí, 1 a 0 ali, em cima da equipe do Curitiba, é, já é uma boa vantagem, já pode quase se considerar já classificado para a próxima fase aí da Copa do Brasil. E aí estão os demais resultados aí da Copa do Brasil, pelas quartas de final e Salgueiro, Sal, a Salgueiro, será que é o Salgueiro, galera? Aqui, ó, Salgueiro aqui, Salgueiro da UFC, perdeu para o Botafogo de 3 a 1, o São Paulo, é, ganhou para a equipe do Curitiba e o Palmeiras perdeu para o Santos, o clássico paulista, bora ver que nossa nota, 8.7, ela foi uma nota média aí, tá, nossa nota normal é 9.0, mas está bem, está de boa, vamos aqui, vamos aqui, para a gente ter recebido uma nota maior, porque a gente fez um golzinho lá, né, galera, a gente fez um golzinho, pode jogar aqui pela, pelo Brasileirão aqui, ó, em busca da liderança aí do campeonato, estamos ali com 57 pontos aí, o campeonato totalmente quebrado aí contra o Santos, faltando, deixa eu ver quantos jogos, a gente já jogou, ó, 25 jogos aí, falta muito jogo ainda, para a gente tentar essa liderança aí, então vamos aqui, vamos aqui, ó, bom trabalho contra o Curitiba, mas você precisa intensificar um pouco mais, é, a gente precisa fazer umas gols, eu acho que deve ser, porque a gente pegou, a gente jogou bem, e o treinador ainda veio, deu ali, falou um pouco mal ali, um pouco duro ali para a gente, ó, treinador mais dois, equipe menos um, fãs menos, é, menos um, e patrocinadores nada, fama mais um, a gente foi bom ali, e fama, bora pular aqui, aqui, ó, seu treinador quer que você faça parte de um evento para achar novos talentos, nas escalas, é, beleza, pronto, bora aqui logo aqui, para não comer, para não comer muito mais tempo aí, então bora pular aqui, ó, bora para o jogo aí, contra a equipe do América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, aí a gente está ali com 75, está precisando fazer o treino, mas não, a gente vai ficar muito pouco, energia, então bora para o jogo aí, contra a equipe do América Mineiro, está tudo certo ali, vamos que vamos para o jogo, vamos que vamos aí, contra a equipe do América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai ali no 4-4-2, contra eles, eu não vi a formação dele direito, mas, bora tentar ganhar esse jogo aqui, torcer lá para o Santos, perder o primeiro jogo aí, pela Copa do Brasil, pela Série, ó, quase que a gente não consegue ali, armar esse contra-ataque, mas a bola aí na frente, tentou ali, então cala pra gente, mas a gente não consegue alcançar mais a bola, a gente não consegue ali, um bom desarma ali no meu campo, bora tocar aqui no nosso companheiro, bora tentar pedir na frente, tentou um lançamento, tentou na nosso companheiro, ele tentou chutar ali, não, na hora eu pedi ali, mas não tocou, chuta pra fora ali o nosso companheiro ali, olha o toque de bola ali, ó, do América Mineiro, chuta de longe, pega ali o nosso goleirão ali, claro que ele não vai aceitar essa bolinha fraca aí, né, galera, claro que ele não vai aceitar o toque de bola ali, nosso companheiro tão, ó, nossa, tão tocando mal demais, hein, tão tocando muito mais a bola aí, agora esse toque de bola que ele foi muito churuca ali, que eles tocaram ali, mais na frente ali pra gente, já vê o América Mineiro ali, até que tá jogando bem, vem segurando bem a bola, vou tocar aqui o nosso companheiro, ah, ele não foi, é, ele não foi porque ele não tem, porque era uma boa bola ali, bom contra-ataque aí contra a equipe do América Mineiro, já vê o ataque deles ali, eu chute de longe, é assim, sem muito perigo ali, pega o nosso goleirão ali, faz uma ótima defesa, tentou o lançamento aqui pra frente, a gente fez falta, fez falta ali sem querer, eu fiquei apertando o botão pra pedir a bola, e tem o carrinho, mas tem o lançamento ali para o América, boa desarma ali do nosso, nosso companheiro, bora tentar esse arma, esse contra-ataque não deu tempo, 0-0 contra a equipe do América Mineiro, o jogo totalmente morto, só um chute e algo aí que a gente deu, a gente tá, né, nosso companheiro ali de equipe, bora aparecer segundo tempo, bora ver se a gente consegue, fazer um gozinho aí, bora tentar o desarma, a gente não consigo desarma ali, pedir aqui na frente, e o América Mineiro vem aí, segurando muito bem a bola ali, ele dá o primeiro chute deles aí, e igual lá chutes e alguns aí, um chute pra cada lado, uma pedia aqui na frente, bora ver se ele vai mandar, né, ó, nossa, esses caras, todos eles não, esses caras tão com raiva de mim, não sei o que, o que aconteceu aí, deve ter sido alguma briga aí no vestiário, porque os caras não tá querendo tocar pra mim, quando toca, toca errado, ó, tocou agora certinho, bora tentar armar esse contra-ataque, primeiro posto de bola que a gente pegou, bora tentar aqui, sair de blana aqui, tocar aqui, nossa, toque errado, toquei muito mal agora aí, muito mal, agora foi eu que toquei mal ali, tentei tocar, encontrar o nosso companheiro ali dentro da área, era melhor a gente ter tentado chute agora, né, velho, melhor a gente ter tentado chute, aqui na frente, ó, nossa, tocar, é, acho que foi erro da gente ali agora ali, mas não conseguiu, esse jogo aqui, a gente tá mal, hein, estamos mal pra DTO aqui nesse jogo, a gente quase consegue, desarmar ali, e a gente não vem jogando bem esse jogo aqui, não vemos jogando bem, você tem mais de um pouco de minuto ali, 80 minutos de jogo, a gente não consegue, pega uma bola decisiva pra gol ali, pedi aqui, bora tentar mais contra-ataque, pode ser o gol da vitória, esse último lance aqui, não vou tentar tocar não, vou tentar fazer o gol, vou tentar deblar aqui, tentado deblar, pegou o goleiro, quase que eu não consigo abrir o placa aí, é, vai acabar o jogo, 0 a 0 ali, contra o América Mineiro, a gente não consegue fazer o gol da vitória, é assim, empatamos aí, contra a equipe do América Mineiro, um time que tá, lá embaixo, tá em décimo, terceiro colocado, a gente não consegue, sair daqui com a vitória, agora o Santos, pode, arrancar uma boa vantagem aí da gente, bora ver aqui, quando é que foi o jogo, é, o Santos ganhou ali, de 3 a 0 ali, aqui ó, para a equipe do Botafogo, a gente não consegue a vitória, então, eles, estão mais do que nunca, aí na liderança do campeonato, estão ali, com 4 pontos de vantagem aí da gente, 4 pontos não galera, 3 pontos ali, porque a gente conseguiu um empate, você tá contando com derrota aí, contra a minha, apesar que foi mesmo, quase uma derrota ali, era pra gente ter conseguido, o gol bem aí, uma boa vitória, em cima da América Mineiro, que se encontra aqui, em terceiro colocado ali, só com, com 28 pontos aí no campeonato, a gente não consegue a vitória, no próximo vídeo, a gente vai pegar aqui, a equipe show, bota aqui pra gente ver, a gente vai pegar aqui, deixa eu, nossa não quer voltar, porque não sei por que quer voltar, é, não quer voltar, então bora, deixa eu vir aqui ó, a gente vai jogar pela Libertadores, na próxima rodada, bora, deixa eu ver se dá pra gente colocar aqui ó, é, não vai dar então, próxima rodada vai ser aí, pela Libertadores aí, da América e contra aí, a equipe do, do Santos, a gente tá no grupo do Santos também, a gente vai pegar aqui a equipe, deixa eu passar aqui, ah não galera, a gente já passou aqui ó, pela fase de grupo, então a gente está indo, a eliminatórias aí, da Libertadores, a gente vai pegar, deixa eu ver aqui ó, vamos pegar aqui a equipe, aqui galera, achei aqui ó, a gente vai pegar aqui, a equipe do Estudiantes aí, hoje o primeiro jogo vai ser fora de casa, lá na casa deles, segundo jogo vai ser dentro de casa aqui, contra eles novamente, então bora pular aqui, pela Libertadores, ó, novamente aqui 8.3, a gente não jogou bem, esses dois últimos jogos aí no campeonato, no próximo vídeo, a gente joga aí pela Libertadores aí, da América, então é isso galera, pelas, pelas oitavas de finais, é, pelas oitavas de finais aí, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha na rede social galera, e até o próximo vídeo, fui!